Olá, meus amores, meus queridos alunos da Cidade Feira de Santana, nossos quartos anos. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e nós teremos aulas de ciências da natureza. Vamos à aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre ecossistema. Nós já estudamos um pouquinho aí sobre o que é organismo, o que é população, sobre o que é comunidade e falaremos de forma mais detalhada sobre o ecossistema. Porém, antes, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre o que a gente já viu. Vamos entender primeiro como funciona um ecossistema? Um ecossistema é o conjunto formado por um determinado meio físico, o mar, um rio ou um bosque, por exemplo, seres vivos que habitam esse meio e as relações que estes estabelecem entre si e com o meio. Mas, como funciona o ecossistema? Em primeiro lugar, todos os ecossistemas necessitam da energia do sol, que é básica para a existência da vida. Em segundo lugar, em todos os ecossistemas se estabelece uma estreita relação entre os elementos que os compõem. Por isso, dizemos que os elementos de um ecossistema são interdependentes. Por exemplo, no caso do ecossistema, bosque, se estabelece uma relação alimentar conhecida como teia alimentar, formada por cadeias alimentares. Os restos de plantas e animais mortos são decompostos e viram nutrientes para as plantas. As plantas se convertem em alimentos para os animais herbívoros, que, por sua vez, se convertem em alimentos para os animais carnívoros. Desse modo, todas as relações do ecossistema ficam em equilíbrio. A mudança desses alimentos afeta o resto. Por exemplo, se desaparecerem os animais herbívoros, os carnívoros não teriam o que comer. Ou, por exemplo, se aumentasse muito o número de carnívoros, isso seria um risco para a população de animais herbívoros, comprometendo a cadeia alimentar e colocando em perigo o ecossistema. E aqui nós vamos revisar um pouquinho sobre os níveis de organização dos seres vivos. Esse vídeo, ele resumiu aí de forma bem detalhada, né? Foi um resumo, porém, um resumo assim bem detalhado, né? Embora curtinho, né? Sobre o que nós vamos ver hoje nesta aula. E antes da gente focar em ecossistema, a gente vai retomar alguns conceitos de ecologia que a gente já viu na aula passada. Sobre os níveis de organização dos seres vivos, né? Os seres vivos, assim como a gente organiza uma sala de aula, né? Quando vocês vão para a escola, estão lá enfileirados ou estão em circo. Tudo de forma bem organizada, de forma a favorecer aí o desenvolvimento e a aprendizagem de vocês. Os seres vivos, eles também são organizados, né? Há uma organização hierárquica aí dos seres vivos. De que forma? Nós temos aqui a população. A população é a espécie em si. Por exemplo, nós somos seres humanos. Nós fazemos parte de uma população. O ser em si, que seria, por exemplo, eu, Mirti. Eu sou um organismo. Mirti é um organismo. Um cachorro é um organismo. Mas quando a gente está dentro do nosso grupo, a gente vai formar uma população. Então, nesse caso aí, nós temos a girafa, por exemplo. Ela está com um grupo. Essa girafa faz parte de uma população. Quando se junta essa girafa com, por exemplo, nós temos aí o veado, nós temos a árvore, que é outro tipo de ser vivo, nós temos uma comunidade. Então, a gente vai juntar várias espécies diferentes e colocar dentro de um espaço. Aí nós temos uma comunidade. Todas essas espécies reunidas dentro de um espaço físico seria o ecossistema, certo? A forma como eles interagem ali dentro daquele espaço seria o ecossistema. E nós temos vários tipos de ecossistemas e vamos falar sobre eles. E todos os seres vivos, eles fazem parte de uma biosfera. E o que é biosfera? Bios significa vida, esfera, né? Esfera, então, uma esfera de vida é a camada de vida da Terra, que é chamada aí de biosfera. Então, nós temos organismo, a pessoa, ou o animal, ou a planta, certo? É um organismo. Quando eu me junto com o meu grupo, eu tenho uma população. Quando eu me junto com grupos de espécies diferentes, eu tenho uma comunidade. E quando eu pego todos esses grupos e coloco dentro de um espaço, eu tenho um ecossistema. E quando eu pego todos os ecossistemas reunidos, os ecossistemas marinhos, terrestres, certo? Todos eles vão formar o quê? A biosfera, que é a camada de vida da Terra. E o que é ecossistema, pró? O ecossistema é o conjunto formado, um conjunto formado por um ambiente e os seres vivos que, em relacionamento mútuo, normal, ocupam esse meio, que é o sistema ecológico, certo? Então, seriam esses seres vivos dentro de um espaço, dentro de um ambiente, que se relacionam ali, né? Esse relacionamento ocorre de forma natural. Um, por exemplo, um serve de alimento para o outro, né? Que vai formar aí a cadeia alimentar, que a gente vai estudar também. Nós temos também os seres bióticos e abióticos. Os seres bióticos são os seres que têm vida, que é o caso das plantas, dos animais. E os seres abióticos, ou também chamados de não bióticos, esse A significa não, não biótico. Biótico vem de vida, então não vivos. Os seres não vivos, que é o caso do ar, da água, do sol, que embora eles não tenham vida, eles ajudam aí no desenvolvimento da vida. Quem é que vive sem água? Quem é que vive sem ar? Quem é que vive sem o sol, né? Porque, ah, mas eu não preciso do sol, a gente precisa do sol sim. Por exemplo, a gente tem a vitamina D, que a gente só obtém esse tipo de vitamina quando a gente entra em contato com o sol. Então, é o sol que nos faz ter essa vitamina. Essa vitamina não é encontrada nos alimentos. O sol também ajuda no processo de fotossíntese das plantas, né? A gente precisa de oxigênio. E as plantas produzem o oxigênio a partir da luz solar também. Então, a gente precisa sim da luz do sol. Então, a luz solar, a água, o ar, a terra, não tem vida, mas ajudam aí na manutenção da vida, certo? Então, o conjunto de elementos bióticos e abióticos trocam entre si influências notáveis, como a transferência de matéria e energia, que a gente vai ver um vídeo sobre isso, visando um equilíbrio estável. Essa transferência de matéria e energia ocorre a partir de quê? Da fotossíntese das plantas e da alimentação dos animais. Então, nós temos vários tipos de ecossistemas, como eu tinha dito para vocês. E nós temos aqui um exemplo de um ecossistema marinho. Nesse ecossistema marinho, a gente pode encontrar plantas, micro-organismos, peixes que constituem esses fatores bióticos, né? Os seres que têm vida, seriam as plantas, micro-organismos e peixes. A luminosidade do ambiente, a temperatura, a salinidade da água, né? A quantidade de sal, o pH da água, que seria a acidez da água, representam os fatores abióticos. São os fatores que não têm vida, certo? Mas é como eu disse lá no início, não tem vida, mas favorece o desenvolvimento da vida. Então, a gente precisa desses fatores não bióticos ou fatores abióticos, certo? E aqui nós temos alguns exemplos de tipos de ecossistemas, né? Temos os ecossistemas naturais e temos os ecossistemas artificiais. Os ecossistemas naturais, eles vão compreender todos os ecossistemas que são formados naturalmente sem a intervenção do homem, como, por exemplo, os bosques, os desertos, os oceanos. Não foi o homem que fez o bosque, não foi o homem que fez o deserto, não foi o homem que fez o oceano, mas são ecossistemas naturais que nós já temos sem intervenção aí nenhuma do homem. E temos os ecossistemas artificiais que foram aqueles que foram formados pelo homem. Por exemplo, os açudes, as plantações, o aquário. São tipos de ecossistemas, são, porém, não naturais. São ecossistemas artificiais, porque foram produzidos pelo homem. Então, naturais são da própria natureza, né? De forma natural, como o próprio nome diz. Artificial, produzido pelo homem. E aí, nós temos aqui os seres bióticos, que são plantas, animais, micro-organismos. E os seres abióticos, o solo, a luz, o ar, dentre outros, né? Que são seres que não têm vida, mas fazem parte desse ecossistema, já que os seres vivos necessitam desses seres. O comportamento de alguns animais, eles também variam devido a algumas circunstâncias. E, dentre essas circunstâncias, nós temos a temperatura. Por exemplo, há o processo migratório das aves, que acontece quando uma população de seres vivos, elas vão se mover de um biotipo para outro, em busca de melhores condições de vida. Ou seja, vão sair de um local para outro. De um ecossistema para outro ecossistema. Não seria um tipo de ecossistema, né? Até porque, por exemplo, uma ave não vive na água, né? Mas de um espaço para outro espaço, devido aí à temperatura. Ocorre, por exemplo, um processo de hibernação, né? Onde há a perda temporária ou completa da sensibilidade do movimento por causa fisiológica, levando o indivíduo a um estado que as suas funções vitais, elas parecem estarem suspensas, né? Dando ao corpo a aparência de morte, que é o caso aí do urso hibernando aí nessa imagem. Outros termos ecológicos também que a gente estudou foram habitat e nicho ecológico. Habitat e nicho ecológico não é a mesma coisa. Eles não são a mesma coisa, certo? Habitat seria o endereço, onde a espécie é encontrada. E o nicho ecológico é o modo de vida. A gente tem profissão, entre aspas, o que ele faz, significa o que faz, né? Porque quando a gente fala de profissão, a gente está se referindo ao que a pessoa faz. E aí, nesse caso, seria o papel ecológico que essa espécie desempenha no ecossistema. Ou seja, o que ela faz. Quando vocês verem um texto, onde nesse texto ele está falando um local, um endereço, nós estamos falando de habitat, certo? Do animal. E se esse texto está falando sobre o modo de vida desse animal, a gente já está falando de início ecológico. Por exemplo, os leões vivem nas savanas. As savanas africanas seriam o local, é o endereço de onde eles vivem. Então, a gente está falando sobre o habitat. Agora, se eu falo, o leão é um predador. Predador é quem é o leão, né? O que ele faz? Ele procura presas, né? Então, nós já estamos falando sobre o modo de vida desse animal, que nesse caso seria nicho ecológico. Se eu falo, o macaco vive na floresta. A floresta seria o habitat. Os macacos pulam de galho em galho e se alimentam de banana. Isso aí a gente já está falando sobre o modo de vida desse animal. Aí seria nicho ecológico. Então, habitat, local. Nicho ecológico, modo de vida. E eu trouxe aqui para vocês um pequeno vídeo sobre o fluxo de energia. Como é que acontece esse fluxo de energia? Quando a gente fala de fluxo de energia, a gente lembra que isso é energia, energia, eletricidade. O que faz para essa eletricidade chegar até a nossa casa para a gente acender uma luz, para a gente acender um ventilador, ligar um ventilador. O que a gente faz? Como é que essa energia chega à nossa casa? Passa por todo um processo. E a nossa energia, essa energia que a gente tem, o que faz a gente movimentar, o que faz a gente pular, andar, correr, até mesmo falar. Tudo que a gente faz, essa energia que a gente tem, vem de algum lugar. Isso seria esse fluxo de energia. E a gente vai entender como é que esse fluxo de energia acontece. Esse fluxo de energia que é diferente na planta e no animal. Uma vez que a gente já estudou que a planta é um tipo de ser que é produtor, ela produz seu próprio alimento. E essa produção do alimento dela ocorre a partir do processo de fotossíntese, onde quem é a fonte da energia e quem é que dá energia à planta? O sol. Já no caso da gente, a gente precisa o quê? Se alimentar para ter energia. Então vamos entender aí como é que acontece esse fluxo de energia. E a gente precisa de energia. A CIDADE NO BRASIL Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. A CIDADE NO BRASIL Desde a síntese de um aminoácido até a produção de um órgão. Mas quais são as fontes dessa energia? Podemos dividir os seres vivos em dois grupos, dependendo da forma como obtém energia. O primeiro grupo tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Por isso é chamado de autótrofo. A CIDADE NO BRASIL O primeiro grupo tem a capacidade de produzir seu próprio alimento. Por isso é chamado de heterótrofo. Os autótrofos são as plantas. Algas. Algas. E várias bactérias que através da fotossíntese produzem moléculas orgânicas a partir de inorgânicas, usando a luz do sol. Dessa maneira, os seres autótrofos obtêm a energia necessária para a realização de seus processos vitais e síntese de suas estruturas. Os heterótrofos são os animais, fungos, protozoários e várias bactérias não fotossintetizantes. Esses organismos obtêm energia ao se alimentar de outros seres vivos. Chamamos de cadeia alimentar a sequência de organismos pela qual flui a energia inicialmente obtida pelos seres fotossintetizantes. A base de uma cadeia alimentar é composta por seres autotróficos, geralmente plantas e algas, que são conhecidos como produtores. Os demais níveis são compostos pelos seres heterotróficos. Os herbívoros, por se alimentarem diretamente dos produtores, são chamados de consumidores primários. Os carnívoros, por se alimentarem de herbívoros, são classificados como consumidores secundários. Se um carnívoro se alimentar de outro carnívoro, será chamado de consumidor terciário, e assim por diante. Quando os produtores e consumidores morrem, entram em cena os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Os decompositores desempenham um papel fundamental para a manutenção da vida em nosso planeta, porque transformam as moléculas orgânicas dos seres vivos em inorgânicas. Assim, essas moléculas estarão novamente disponíveis para os produtores. Podemos ver, portanto, que existe um fluxo unidirecional de energia entre os seres vivos. Mas a energia que é transmitida para um nível trófico superior é sempre menor do que aquela presente no nível abaixo. Isso acontece por causa da perda de energia no processo. Parte da energia que os produtores obtêm do sol é gasta na manutenção de seus processos vitais e não se torna disponível para os consumidores primários. A mesma coisa acontece nos níveis seguintes. Dessa forma, vai se desenhando uma pirâmide, que mostra como a energia se dissipa ao longo da cadeia alimentar. O número de elos em uma cadeia alimentar é limitado. Raramente vemos na natureza mais do que cinco ou seis níveis tróficos. Esse conceito possui muitas implicações importantes, por exemplo, para a biologia da conservação. Ao se verificar a presença de um animal no topo da cadeia, num certo ecossistema, podemos supor que os níveis tróficos abaixo estão presentes. A ausência de certos elos da cadeia pode gerar desequilíbrio ambiental, pois cada nível trófico é dependente dos outros. Podemos perceber isso facilmente quando a substituição de vegetação nativa por campos plantados pelo homem acaba eliminando certos predadores. Isso facilita a proliferação de animais herbívoros, que se transformam em pragas para a própria plantação. Ou ainda, quando a ação humana elimina os herbívoros. Nessa situação, é comum que grandes carnívoros, como onças-pintadas e sussuaranas, passem a procurar alimento próximo a ocupações humanas e acabem matando animais domésticos. Podemos ver, assim, que interferências no ecossistema e, consequentemente, no seu fluxo de energia, quando feitas de forma irresponsável, podem gerar sérias consequências a todo o meio ambiente, do qual dependemos para a nossa existência. ´m comenta importagem. Amém. 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 Assim, gente, o fluxo de energia acontece a partir da cadeia alimentar, que a gente já estudou na aula passada. Essa cadeia alimentar em que a base será sempre as plantas, que são as produtoras, plantas ou algas, são produtores. O que são produtores? São aqueles que produzem seu próprio alimento. Nós dizemos que as plantas são autótrofas, assim como as algas também. Falar que são autótrofas ou autotróficas ou produtoras é a mesma coisa. Significa que elas produzem seu próprio alimento. Aí, depois das plantas, nós temos os herbívoros, que são aqueles que se alimentam de plantas. E, neste caso, os animais herbívoros sempre vão ser consumidores primários, certo? Eles são consumidores porque eles se alimentam de outros herbívoros. E primários porque eles são os primeiros consumidores dentro de uma cadeia. Quem se alimenta desse herbívoro, seria um animal carnívoro, por exemplo, e é carnívoro, seria... Isso vai depender de que posição ele vai ocupar dentro da cadeia. Ele pode ser um consumidor secundário, terciário, quartenário. Vai depender da posição dele dentro da cadeia. Quando a gente analisa somente uma situação em que há esse fluxo de energia, nesse caso, uma cadeia alimentar, onde nós temos, por exemplo, uma planta, um boi e o homem, nós temos aqui uma cadeia, certo? Mas, quando essa cadeia, elas vão se cruzando com outras cadeias, nós já temos uma teia alimentar. Por exemplo, não é somente o homem que come galinha, por exemplo. Não é somente o homem que come galinha. As plantas, quem se alimenta de plantas, não são somente os herbívoros. Nós também comemos plantas, né? Então, essa cadeia, ela pode ser cruzada com outras cadeias, formando aí uma teia alimentar, certo? Então, nós já sabemos que o fluxo de energia, ele ocorre a partir dessa cadeia alimentar. E aí, a gente relembra a outra aula em que a gente viu um trecho do filme, Rei Leão, né? Onde Mufasa e Simba, eles mantêm um diálogo em que Mufasa diz, temos que respeitar desde a formiguinha até o maior dos antílopos. Estamos todos ligados ao grande ciclo da vida. E nós estamos ligados nesse grande ciclo da vida através da cadeia alimentar, né? Onde tudo se renova, né? É um ciclo que acontece ali. Um vai se alimentando do outro e aí, quando chega lá nos decompositores, que são os fungos e as bactérias, vão decompor esse organismo e esse organismo vai servir de adubo para o solo, para o desenvolvimento da planta. Então, forma-se um círculo ali, né? E esse círculo seria o ciclo, o grande ciclo da vida, certo? A nossa aula, ela vai se encerrando por aqui, mas pegue lá o seu percurso pedagógico, certo? São as atividades, as orientações que os professores encaminharam aí para vocês, para que vocês façam essa atividade em casa. Realize com bastante capricho e depois entregue às escolas de vocês para que os professores possam fazer as devidas correções. Um beijinho no coração de cada um de vocês e daqui a pouco a gente volta com mais uma aula, certo? Tchau, tchau! 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 Tchau!